Sabe como evitar que 30 toneladas de tecido terminem poluindo o planeta? E como ajudar mais de 250 instituições de caridade sem colocar a mão no bolso? Como levar calor e conforto para 30 mil pessoas carentes? É só abrir sua gaveta de meias. A Poque faz meias há mais de 30 anos. E no processo produtivo de meias sempre sobra fiapos, pedaços de meias velhas que a gente sempre deu para transformar em cobertores. Aí a gente estava pensando e estava vendo uma campanha do agasalho que a gente acha muito legal, que as pessoas dão as roupas velhas para quem precisa. Só que normalmente as meias elas jogam fora. Foi aí que surgiu a ideia Meias do Bem. A gente já tinha o processo produtivo, porque a gente não pode coletar todas essas meias que normalmente vão para o lixo e transformar em cobertores. E para doar essas meias é super fácil. É só ir até uma das 160 lojas, porque lá vai ter uma urna e você deposita as meias que você recolheu na sua casa. Vocês podem se engajar de uma forma muito simples. Fazendo uma pequena story no seu Instagram, no seu Facebook, para chamar seus amigos, sua família. Faça a diferença que você quer ver no mundo. Faça parte com a gente. Você já perdeu uma meia? Eu já perdi várias meias. Essa meia que você perdeu, que não faz par mais, você não consegue achar outra, o par dela. Doa. É muito fácil fazer a diferença. O projeto é lindo e ajuda quem precisa. Ajuda quem passa frio. E você? Já passou frio? Uma vez na vida? Porque esqueceu casar? E todo dia? Já passou frio todo dia? Então compartilha. Vai doar cobertor. Você vai doar amor. Você vai doar? Você vai dar o projeto. Obrigado.